Tem gente feliz aqui essa manhã, que bom que vocês vieram, eu fiquei com medo que ia ter três pessoas na igreja Mas aqui vocês são crentes, vocês não veem só porque tem atração, vocês veem porque vocês amam a Jesus, amém? Estou muito feliz pelo convite, quero honrar os pastores, obrigada por emprestar esse altar, obrigada por confiarem a mim E do fundo do meu coração o que eu espero por essa noite é que o Espírito Santo fale algo especial com você Algo que vá transceder o seu entendimento, que vá além daquilo que você tem esperado Algo que o Espírito Santo, algo que o céu já separou pra você aqui nessa manhã Você não saiu de casa em vão, você não veio ver duas atrações Você veio aqui porque o Espírito Santo marcou um encontro com você aqui hoje E por causa desse encontro, a sua vida nunca mais vai ser a mesma Um dia uma pessoa perguntou assim pra mim, Isadora, como você faz? Pra conseguir resistir as tentações do mundo, você é tão jovem Você pode sair por aí Você podia estar cantando no mundo, você podia estar ganhando muito dinheiro E eu só consegui responder uma coisa É porque teve um dia na minha vida que eu encontrei com uma pessoa Que nunca mais permitiu que eu fosse a mesma Eu encontrei com uma pessoa que disse Chega! E é engraçado que o chega dele foi a melhor coisa que eu pude ouvir na minha vida Não doeu nem um pouco As pessoas acham que andar com Jesus é doloroso Deixa eu te dizer uma coisa A pior dor que a gente pode ter na nossa vida É a ausência do Espírito Santo dentro de nós A maior dor que eu posso ter É deitar a minha cabeça no travesseiro Depois de um dia de farra E perceber que eu tô sozinha A maior dor que eu posso ter É deitar a minha cabeça no travesseiro E perceber que não sobrou ninguém E a maior alegria é saber que mesmo que não tenha sobrado ninguém Físico A maior alegria da minha vida é saber Que mesmo se o meu pai e a minha mãe me abandonarem Que mesmo se os meus amigos virarem as costas pra mim Mesmo se ninguém permanecer Eu ainda sim vou poder deitar a cabeça no travesseiro Muitas vezes dobrar o meu joelho E dizer obrigada pai Porque até aqui A sua mão me sustentou Você está aqui hoje porque até aqui a mão do Senhor te sustentou Não, você não tá aqui porque Você viu um anúncio na internet Você não tá aqui porque você gosta dos pastores Não, não, não Isso foi apenas uma isca Mas olha só Quem tá no barco dessa isca Canta comigo isso em nome de Jesus Enche esse ambiente Enche esse lugar Te damos liberdade Que caia o teu Espírito Enche, 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 enche Enche esse ambiente Enche esse lugar Tem voz aí Libera isso Te damos E vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel E vem fazer Vem fazer Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel Aviva-nos Aviva-nos, Senhor Aviva-nos, Senhor Diga, enche, enche Diga, enche Enche esse ambiente Enche esse lugar Te damos Te damos Te damos liberdade Que caia o teu Espírito Vem, vem, vem E vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel Diga Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel Aviva-nos, Senhor Aviva-nos, Senhor Aviva-nos, Senhor Aviva-nos, Senhor E mais uma vez Queremos ver o céu descer Diga a terra e a terra E a terra E mais uma vez O céu descer Que seja hoje, que seja agora Vem e derrama Que seja hoje E vem e derrama Que seja hoje Agora Que seja hoje Levante suas mãos assim Então vem E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio E vem como nunca veio antes E vem E não me deixe ficar Sem o teu tocar Não me deixe Sem te sentir Não me deixe ficar Sem E não me deixe Sem Aumenta o volume da sua voz Vamos E não me deixe ficar Sem te sentir E não me deixe ficar Não, não Sem o teu tocar E não me deixe Sem te sentir E não me deixe ficar Então Então Vem como nunca veio antes E vem como nunca veio E vem E vem Sabe Vou contar algo breve pra vocês A respeito dessa canção É Quando eu escrevi essa música Eu estava em um culto como esse E Eu estava ministrando em Curitiba Tem algum paranaense aqui Nunca tem Só um O sul vai vir pra esse país Em nome de Jesus Tem mineiro aqui Por que que os mineiros São mais inteligentes que nós Do sul Tem goiano aqui Perdeu também E eu estava lá em Curitiba Alguém já visitou essa terra? É lindo demais Curitibano não vem pra cá Porque é lindo demais Curitiba E Eu estava naquela terra Eu morava no sul Ainda Hoje eu moro em São Paulo E eu lembro que eu estava Com a minha banda E nós estávamos tendo um devocional Antes de ministrar Como a gente sempre faz E Eu falei algo pra eles Eu falei assim Cara Eu queria tanto Que Deus entregasse algo Tão diferente Essa noite E foi engraçado Porque eu sempre digo isso Mas naquele dia Isso soou diferente Então eu subi naquele altar E eu comecei a falar Com as pessoas Eu comecei a ministrar Sobre algumas coisas Com a vida daquelas pessoas E eu lembro que O ambiente mudou E eu estava tocando Essa música A terra clama E eu falei Jesus Quer saber Igreja Todos nós Estamos buscando Que Deus venha Como Ele vem em Pentecostes A gente vive Dizendo assim Deus Eu quero que você Desça com o fogo Com o vento Impetuoso Da mesma forma Que você vem em Pentecostes Acontece que a gente Está mirando Naquilo que já aconteceu E Deus não está mirando Naquilo que já aconteceu Ele está mirando Naquilo que está por vir Porque nós temos um Deus Que é um Deus de novo Então eu comecei a falar Assim Deus Não, 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 não Eu amo Pentecostes Eu acho que Pentecostes É lindo E foi maravilhoso Mas só essa noite Deixa eu te pedir Venha como o Senhor Nunca veio Fale como o Senhor Nunca falou Ministre como o Senhor Nunca ministrou E aquele fogo Começou a descer Daquela igreja E eu comecei a entender Algo muito específico Eu quero passar isso Para você Pare de pedir Aquilo que já aconteceu Coloca os seus olhos Em Jesus E o novo do céu Vai descer Sobre a sua vida Nós vamos cantar Mais uma vez Esse refrão E você vai cantar Profetizando isso Sobre o seu ano de 2023 Você vai dizer assim 2022 foi até bom Mas em 2023 Venha como você Nunca veio antes Vamos Vanda, vem comigo Levanta a sua voz Em nome de Jesus Diz aí Então Então vem Como nunca veio Veja a sua mão lá em cima Só tu és santo E não há Não há Não há E só tu és E não há E não há E não há outro Como tu E não há E não há outro E não há outro Como tu E não há outro Mais uma vez Um dia só tu és santo E não há outro Não há Não há Vem e me toca, Deus Vem e me toca, Deus Vem e me toca, Deus E toca em mim de novo Eixe-me Pede Toque em mim de novo Eixe-me de novo Eu não, vamos dizer assim, eu me rendo E eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo E eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo, eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo a ti Diga, toque em mim Você pode melhor Vamos Eu me rendo Eu me rendo Eu me vejo sem tantas coisas Eu consigo me enxergar Sem ter uma casa pra morar Sem ter até pra onde voltar Eu me vejo sem nenhum amigo do lado Eu me vejo sem apoio nenhum Eu me vejo até sem nenhum trabalho Eu me vejo sim Mas eu não me vejo longe da presença Significa que eu consigo me ver Em uma situação onde eu estou fora de um país E eu não tenho dinheiro pra nada Aonde eu tô vendo que tá ficando cada vez pior E eu começo a me desesperar E eu me vejo em uma situação que eu digo Não dá mais Mas tem uma coisa que eu não consigo ver E é sem sua presença Significa que eu posso estar em uma terra desconhecida Porque afinal, como diz a minha amiga Eu nem sou daqui Eu posso estar em qualquer lugar Mas tem um lugar Que não pode sair de mim nunca Sabe por que que tá vazio? Sabe por que que tá doendo? Comida de pai e de mãe é muito mais gostosa Estar em casa Dormir fora até que é legal Mas quando a gente volta pra casa É muito melhor Sabe, talvez você precise dizer isso hoje Jesus, eu quero voltar Eu vou te ajudar Tem uma música que é assim E eu vequei Mundo afora Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Só tenho você Você pode me ajudar E eu vequei Mas não Mas não encontrei Vá Eu tenho valor Eu só tenho você E só faltava eu perceber Se você é grato Pelo Espírito Santo Levanta a sua mão Começa a aplaudir Jesus Aplaude Jesus Tem fogo Nos olhos E eu não Imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim O meu noivo Esperado Eu abro A minha casa Pode morar aqui O que era? O que era? O meu noivo Esperado Eu abro Eu abro A minha casa E pode morar Aqui Porque é aqui Porque é aqui Que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto É aqui que eu me sinto muito bem Não há, não há, não há, não há É aqui É aqui É aqui É aqui que eu me sinto muito bem Diga mais sua vez É aqui É aqui, é aqui que eu É aqui É aqui É aqui Mas não há lugar melhor Na mesa do banquete Na mesa do banquete Eu já estive em outros lugares Mas não há lugar melhor Não há, não há, não há lugar melhor Eu já estive em outros lugares Diga não há, mas não há lugar melhor Não há, não há, não há lugar melhor Não há, não há, não há lugar melhor 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 Na mesa do banquete Na mesa do banquete Na mesa do banquete Não há, não há, não há lugar melhor Na mesa do banquete Na mesa do banquete Doce, tão doce Alto, tão alto Fundo, profundo É o seu amor Pra encerrar, diga doce Doce, tão doce Alto, profundo Mais uma vez, com a mão lá em cima Pra ficar bonito, diga doce Doce E fundo, profundo É o seu, levanta a mão lá em cima E aplaude, aplaude Aplaude, aplaude Recebe Jesus Recebe Jesus Recebe aí Dá um brato de vitória Irmão, diga glória a Deus Aplaude 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 Aplaude